E aí Aí com certa massa E os tábulos Quando eu comprei o Renegade, pessoal, a gente comeu um peixinho Bem aqui, ó, será que acabou? Era a febre que eu lembro no tempo A gente não lembra mais, né? Vem por aqui assim, né? Uma cercadinha que tem Com uma semana, uns três dias, não foi? Parece que foi ontem O cupim era bem aqui, se não me engano Que era um bar que podia ligar som, né? Aí era aí, ó É, a gente comeu um peixinho aí Eu vou atrás do restaurante que tem uma ponte quebrada Bem por aqui Era ali? O cupim era Não sei se é aquele que é cercado agora Deve ter acabado, né? E cercou Não sei Eu acho que é aqui Um monte de garça ali voando Vou perguntar não É aqui O restaurante é aqui, né? Da ponte quebrada Obrigado Brás Madureira O que é isso? Apenas 10 anos no nosso habitat Lá tem uns caninhos no telhado que fica chovendo Ele fez uns furinhos no cano Eu queria fazer imagens, viu? Eu queria que ela ia levando, sei lá Um drone Vai ter só lá Paulinho Maia Antes da duna A primeira duna Foi um primo da encrenca Aqui Moro em Brasília Aqui tem uma ponte quebrada Não sei se está com água Parece que ela investiu muito Pelo menos em plantas Está bem bonito E a jararaca gosta de uma planta Parece que ainda tem uma mangueira ali em cima Ele furou, né? Aí fica chovendo ao redor do ponto todinho A grade está fechada Está fechada, hein? Não, vocês queriam o que? Só água, sei lá Eu vou fechar agora Isso, só fechar só aqui Tem um casal ali Uma água, picolé, tem? Não, um casal de picolé Viu? Ah, mas os bebês tem sorvete São água Água? Tem mais ou tem mais? Sim Ó, tem uma ponte quebrada ali Está triste, está vazio, viu? Tem uma águazinha bem ali Fizeram uma piscina Não era assim não Era só as cadeiras e o telhado Ela investiu muito em plantas aqui É isso, né? Não chove Caminhões, pipa tirando tudo O pessoal tira tudo também, né? Ela fez um outro local ali A geraraca é que gosta de planta Tem muito local ali pra trás Tem um casal ali, né? Muito legal botar um som de ré ali, ó Talvez uma banda aqui, né? O intuito seja o local Pra botar o teclado O cantor aqui, né? Tá parecendo uma coisa histórica ali Uma coisa Aquela cena de tomba e hide Ali gosta de planta, viu? Casa dela cheinha dentro Em cima da geladeira Se abrir a porta da geladeira Você acha uma planta dentro Vai já pedir uma foto ali, ó Ó, já tá Acabou pra pedir Vai lá pedir a planta mulher Ou vai pedir uma foto Achou Ainda vai inaugurar aqui, ó Amanhã é meio dia Porque eu pensei que eu já era domingo Então amanhã é uma moça Que vai troar com 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 a banda aqui E a gente comendo peixe aqui até Depois vamos Vamos lembrar de vinho Ó, que gelo É verdade, ó Tá grudando Não é nem avisou Ó, pisa no beço aqui Quebra Fez hoje, né? Foi, eu fiz hoje Fiz essa chinela Sentiu grudento Afundou não Porque tá pintando Tá pintando Tá pintando Tá pintando Para antes Ó, isso aqui é um A vela pegou essa planta amarela Pra plantar em casa Esse aqui é o tal do É um dinheirinho O nome desse aqui, ó Esse cacto aí A ponte ali parece um monumento Qual é a história dela? Funcionou há muito tempo? Pra onde é que vai? Ela caiu em 2004 Ela, assim, antes de 2004 Passava gente aí normal Ela tinha baixado Só sei lá 20 anos Mas mesmo assim Passava carro Passava moto Pedestres Aí quando foi em 2004 Aí a chuva grande Aí levou, né? Chuva grande? Foi, em 2004 Foi cheio de grano E do outro lado era povoado? Foi lá em cima Do outro lado era povoado? É ter uma fazenda Um assentamento Tá do outro lado Acabou o seu achar outro caminho É, mas tem Achar outro lado É E aqui Aqui ficou coberto Em 2004 Isso aqui Ficou só o telhado lá de fora É a fazenda onde aí? É, é do Jalzias Que aqui Essa fazenda aqui É do Do Dr. Zé Alves Aí eles venderam Aí o filho dele Vendeu Pra Jalzias Aí a casa Ficou pra frente É É lá em cima É lá ali, ó Pela pra cima Um drone aqui Aí esse 10 Eu não vim dali, ó Som tocando ali No asfalto Eu vim com o Paulinho até ali Tiramos umas fotos aqui em pé Eu não acho mais as fotos antigas Que Quem é Quem é antiga e se lembra Eu desliguei o Google Fotos Porque os e-mails Porque os e-mails não estavam chegando, né? Antes era infinito Aí agora Não Não é mais, né? Tem uma estradinha Da cena ali Ah, tá aqui É uma coluna Que a gente tirou uma foto Aí a gente foi Pra dunas O primeiro vídeo Das dunas Ele foi Em pé ali Em cima Daquele negócio Ele é doido Na duna Ele vinha correndo E pulava Na duna Reta assim Vum Com tudo Olha como eu disse A obra Pra tirar a água Tem uma boia ali Caso encha, né? E o Se flutui, né? O cano flutui Gerador Admiro tudo, viu? Salzão brilhando ali Entre as árvores A cidadezão ali Raicatre Ela fica linda, viu? No habitat natural Na fazenda A antiga Aquela cidadez A primeira Que fica linda mesmo Aquela que tava lá na fazenda Quando eu vim Da trilha do Uruque Com o Matheus Passou uma por nós hoje Ela vai sair já Cheia de plantas Tem um monte ali Nos pneus A Dalva Peguei o número dela E quando quiser o peixe Eu ligo Daqui pra sábado Eu venho Todo dia, tá? Todo dia eu venho pra cá Às vezes é por isso que eu dou o número Porque às vezes eu venho pra cá Mas não abre, né? Não tá esperando Não vai fazer Mas você, a gente vendo Já liga pra ela Agilizar Às vezes como eu venho Eu já mandei na briga Porque aí As vezes eu venho pra cá Já tô de ficar mexendo nas costas Vou ver aqui Tem que limpar os bichinhos Que coisa mata Você mata A gente tá de cria Ele já limpou Amanhã vai só ficar Tá bem murchinho Ele mata um dia demais Tá limpo Com a água da chuva É Depois vai crescer Ele é alfinete É, eu gosto de alfinete Vou procurar alfinete Alfinete espalhado em todo canto Palmeira Amanhã tem música ao vivo Como tá sem água Ela não tá ligando, né? Aqui fica Aqui fica chovendo Aqui, ó Bonito é o As vacas batendo o sino ali, ó Se eu tivesse Se tivesse uma fazenda Eu fazia um bar dentro Eu fazia um bar dentro da fazenda Essa aqui é a mesma? Que murchou? Pai, ó Jesus Que brinda Ó, coco Aí é bom Coco natural, né? Aquele coco De mercado não Aqui você Fura Bebe a água Lasca no meio E rapa aquele coco Mais molezinho Com a colher, né? Nossa E pega daqui a chave, ó Pronto, foi Deixa eu ver no retrovisor Ó Tá dizendo Quem tem ideia e vontade, né? É aqui, o barulho Moleque, como é que a pessoa Deixa o beijo só Com a água É, o jeito não, aguardo Moleque, ratão é feio Porque deu um besouro aqui Pra todas as plantas Eu aparei aqui Porque morreu morrendo Ó E tá brolando de novo Tava com o marinho do que É, o que é de sol, né? É, o que é de sol 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 Você agarra na sabre aí, vai Eu, mesmo, na sabre É muito grosso Quer tirar foto igual Gente antigo Muito legal, viu? Tem a descida aqui ainda Tem porche ali Olha, o fio aqui Dá choque não? Não, não, dá não Colocaram na árvore Maravilha, viu? Imagina esse rio aí Correndo a água aí E ela vai dar um trato melhor Que ainda Quando tiver água aí E o tempo for passando, né? Ela morreu Não, porque Eu tenho um de mais dela E tava muito cheio Eu tenho um de mais dela Mas tá pequenininha assim Eu também tenho De pequenininha Aí eu peguei e tirei Pra cargar fora Mas eu vou fazer um ajuda Porque ela ali Espatifar ali Pequenininha, mas Eu vou no entrega lá Pra você Eu vou lidar Já tô tirando a liberdade Antes de Deixa eu tirar isso daqui Deixa eu tirar isso daqui Vem, tá pequenininha agora Só tem que ir lá Porque agora eles estão pequenininhos, né? Mas eu 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 Tirar um Primeiro que é grande Só um Deixa eu ver aqui Quase que tá bom Porque esse daqui já tá maduro É, tire Porque ele já tá Não, canso Deixa ele vir aqui E ele tira igual você Eu gosto de comer A lamujizinha Abrir Eita Caindo Duro e alto Tem muito É, coca aí no metro Se tiver água e um coquinho dentro Pra rapar a colher Aqui tá duro, né? Esse aqui tem um pouquinho Vou levar Aqui tem a carne dentro Um pouquinho de carne dentro Carne dentro? Isso aí Água e... É, aquele lá Aí, eu quero um mais durinho, né? É É, tu vai te ver Tem aquelas lamujazinhas, né? Olha, esse aqui Tá feito Tira aí Esse aqui eu pego Esse é abacaxi Miniatura Quase pega aqui na gravação? Dá, tem Salte Salte Tira isso aqui Tira, pode tirar Tirar E aí, o brinde aqui Tchau 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 Tchau